Eu me mantenho nesse plano Procuro outro plano pra sobreviver Penso em coisas boas e tudo que eu gosto Me remete a você Faço da rua o meu caminho e do mundo o meu lar Atrás de outro ninho pra poder pousar O sol que me aquece nunca me abandonou Fez dele meu amuleto pra onde quer que eu vou E hoje me bateu uma saudade da tua voz E hoje me bateu uma saudade Mas hoje me bateu uma saudade da tua voz E hoje me bateu uma saudade Eu encontrei com o véio e tava tudo bem Ele disse pra eu esperar que eu ia conseguir também Dias de luta pra dias de glória No mesmo universo escrevendo a nossa história Só peço pra Deus iluminar o meu caminho Que nessa estrada eu nunca tô sozinho Ainda acredito na salvação Nas músicas mais belas que faziam chorão E hoje eu acordei com uma saudade da tua voz Hoje eu acordei com uma saudade Mas hoje eu acordei com uma saudade da tua voz E hoje eu acordei com uma saudade Busco evolução constante Busco evolução constante, aprendo a viver Não choro mais rios e mares, eu ou nado por você Uma mera inspiração de músicas que eu ouvi Agora escrevo minhas letras pra fazer você sorrir O sonho de mudar cada vez bate mais forte Tenho sangue de guerreiro e sempre ando com a sorte Sei que se eu cair eu levanto e fico em pé Mesmo com a sorte eu também conto com a fé Eu já falei duas, três vezes que o propósito é bem maior Não sei se tô só de passagem, tá? Não quero virar pó Tenho sonho do meu pai ainda pra eu realizar Desde menino sonhador e agora ele foi voar Minha mãe é a inspiração maior que eu posso ter Guerreiro é batalhador, a mim dá forças pra crescer O mundo tá difícil e todo mundo tá ligado Com os ouvidos fecha o olho e finge nada ter mudado Eu sei que Deus tá lá de cima observando tudo Quem faz o bem, quem faz o mal, quem luta pra mudar isso tudo E eu sou só mais um que curra atrás, que vive e faz Porque a vida gosta de quem gosta de viver A vida gosta de quem gosta de você, mas Hoje eu acordei com uma saudade da tua voz E hoje eu acordei com uma saudade E hoje eu acordei com uma saudade da tua voz E hoje me bateu uma saudade E hoje me bateu uma saudade da tua voz Hoje me bateu uma saudade da tua voz E hoje eu acordei E hoje eu acordei com uma saudade da tua voz E hoje eu acordei com uma saudade da tua voz A CIDADE NO BRASIL